Cara, muito bom poder voltar, poder voltar ainda mais com uma vitória dentro de casa, diante da nossa torcida que nos apoiou do começo ao final. Esses 11 meses foi difícil pra caramba, quem machuca sabe o quanto é ruim estar ali 11 meses só podendo olhar e não poder ajudar em nada, então só agradecer a Deus mesmo por poder voltar e poder voltar a ajudar esse clube que é enorme. Eu acho que a expectativa é um jogo bem difícil, vai ser um jogo bem jogado também, acho que as duas equipes gostam de jogar, então acho que vai ser um jogo bem difícil, mas espero que a gente saia com os três pontos e vá pra casa feliz. 100% Joelho, agora confiança aí na sequência da temporada? 100% e confiante pra caramba pra voltar a jogar.